Alô pessoal, um abraço a você que acompanha o canal. O canal está chegando a quase mil inscritos já. Como é que você pode ajudar o canal? Você se inscreve no canal, chega a mil inscritos, assiste os vídeos do canal, vai nos populares, populares que são os mais assistidos e coincidentemente são os melhores de fato. E vai na comunidade também, vai na parte de comunidade que tem muito exercício lá, que eu posto diariamente. Uma vez por semana, eu estou vendo se eu coloco aqui em Renda Exústia, na cidade, um encontro presidencial para quem mora aqui perto, ou mora em Renda Exústia, ou mora em Macaé, ou Baile de São João, aqui perto também. E se você tiver alguma partida interessante, manda para o canal, eu postei hoje a partida de Macoré, e manda para o canal que eu posto assim que possível. Forte abraço!